E aí, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um Papo do Casa, nossa plataforma digital Tela 2, dentro do portal de notícias e SBT Interior.com. Lembrando que o nosso programa também é retransmitido no SBT Interior, nas madrugadas de quarta para quinta-feira. Como você sabe, nós estamos trazendo aí pré-candidatos às eleições de 2018 e hoje o meu convidado aqui no programa é o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República. Tudo bem, senador? Bom dia. Tudo bem, casa. Tudo em ordem. Quero conversar conversando com o senhor pelo seguinte, o senhor tem uma ligação direta com o interior de São Paulo, é natural aqui do centro-oeste paulista, de Quatá. Quatá, mas está senador pelo Paraná. Exato. Somando aí quase duas décadas, né? Mais de duas décadas, melhor dizendo, ocupando uma cadeira. Qual foi o momento que o senhor falou o seguinte? Pera lá, chegou o momento desse candidato à presidência da República. Olha, é uma boa pergunta. Por que ser candidato numa hora tão difícil, país mergulhado aí neste oceano de dificuldades, com problemas quase que insolúveis, obstáculos quase que insuperáveis? É buscar o sofrimento. Não há nenhuma dúvida que é buscar o sofrimento. Porque, olha, o setor privado está com saúde, mas o setor público está doente. E é um doente terminal. Então, a tarefa de recuperação desse doente é uma tarefa muito difícil, muito complicada. Mas por que a candidatura? Exatamente por isso. Por sentir a responsabilidade. Eu acho que as pessoas lúcidas, conscientes da política ou fora dela, não podem se omitir neste momento. Precisa exercer protagonismo, ou seja, tentar influir na esperança de mudar o país para melhor. E eu fui oposição a vida toda. Então, só fui governo quatro anos, quando governei o Paraná, e apenas sete meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nos outros 42 anos, eu tenho 42 anos de mandato eletivo, este ano é o quadragésio segundo. Nesses anos todos, com exceção desses quatro, mais sete meses, eu fui oposição. Inconformado, revoltado, contestando esse sistema. E isto, na hora da verbalização, sem instrumentos para promover a mudança, para substituir esse sistema. Agora, eu estou buscando a oportunidade de mudar, de mudar esse sistema, de substituir esse sistema. Eu chamo isso de refundação da república. Então, esta é a razão da minha candidatura. Obrigação, dever. Eu tenho o dever de tentar ajudar o Brasil a mudar para melhor. Quando o senhor fala em refundar a república, na prática, o que significa? Na prática, é a substituição desse sistema, que é a causa dos problemas que nós estamos vivendo. Nós podemos relatar aqui o roubo praticado, o assalto aos cofres públicos do país. Nós estamos verificando hoje que alguns estão indo para a cadeia, outros ainda irão. Pessoas importantes, ex-presidente da república, ex-governadores. Isso não ocorria antes. A Operação Lava Jato veio exatamente para mudar este cenário. Agora, não basta isso, colocar na cadeia os que roubaram. Por quê? Porque se nós preservarmos o sistema atual, ele continuará fabricando novos ladrões, novos barões da corrupção. Então, a substituição desse sistema é a refundação da república. E isso passa por um conjunto de reformas. A reforma do Estado, a reforma política. A reforma do Estado e a reforma política substituem o sistema. O sistema substituído dá margem ao início das reformas essenciais, como a reforma tributária. Esta é a mais importante das reformas com o objetivo de reanimar a nossa economia, de promover crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda. Tudo isso passa por uma reforma tributária competente. Falta coragem para colocar a reforma tributária atualmente em discussão? Não é nem falta de coragem, é malandragem mesmo. Sabe por quê? Porque os governantes são imediatistas, eles são oportunistas. Eles têm como horizonte temporal a duração do seu mandato. Então, imaginam que uma reforma tributária pode significar perda de receita num primeiro momento. Se tivessem visão estratégica de futuro, fariam a reforma, porque certamente com a reforma o Estado vai arrecadar mais a médio prazo, já que a roda da economia vai girar com mais força, o país vai crescer mais, a população vai pagar menos, mas o Estado vai arrecadar mais, porque todos vão pagar. Quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais, mas todos pagarão. Ao invés de tributar pesadamente no consumo, que atinge os pobres, tributar mais na renda que alcança mais os ricos. E com isso você estabelece um sistema de justiça social, de distribuição de renda. É isso que o país precisa. Reduzindo essa carga tributária gigantesca, nós vamos melhorar o desempenho da economia, o país vai crescer mais e com isso o Estado não vai perder receita, ao contrário. Eu tenho um exemplo lá do Paraná, quando eu fui governador, que às vezes eu cito, que é na área da carne. Nós tínhamos uma grande sonegação na área da carne. O imposto, o ICMS era 17%. Nós reduzimos para 7% e com isso o que nós tivemos? Um ganho de receita. 300% a mais de receita no setor. Esse é um exemplo pequeno, modesto, mas se nós reduzirmos a carga tributária no país, temos exemplos em outros países, certamente, agora recentemente, um exemplo na Hungria. Se nós reduzirmos a carga tributária no Brasil, nós vamos arrecadar mais, ao invés de arrecadar menos. Não vamos ter prejuízo na área de saúde, de educação, de segurança pública. Ao contrário, nós vamos colocar dinheiro no caixa para atender esses setores. E como convencer, então, o empresariado, ou então as elites ou os ricos, como é que a gente queira rotulá-los? Como convencê-los da importância dessa justiça social? Isso é difícil também, né? Eu creio que o empresário vai ter a exata noção de que o novo sistema de governança leva em conta o seguinte conceito. A melhor forma de derrotar a pobreza é valorizar quem produz, é valorizar quem trabalha. E, a partir desse convencimento, ele entenderá que é possível, sim, levar vantagem contribuindo, levar vantagem exercitando na plenitude a função social da sua empresa. Isso é fundamental para que o país cresça. Olha, de que adianta, por exemplo, o sujeito ter dinheiro para construir um grande hotel, se depois ele não tem cliente para se hospedar no seu hotel, porque as pessoas estão ganhando pouco, as pessoas não têm oportunidades de um bom emprego, um bom salário, uma boa renda. Então, o empresário tem essa noção. De que adianta ele construir um grande shopping, se as lojas ficam vazias, porque as pessoas não têm dinheiro para consumir. Eu creio que esta é a mentalidade que deve prevalecer junto ao empresariado nacional. Então, nós vamos valorizar o empreendedorismo, facilitando, porque hoje é muito difícil ser empresário, ser empreendedor, é difícil pagar imposto, é difícil importar, é difícil exportar, é difícil registrar uma patente, você leva 11 anos para registrar uma patente. Então, nós temos que melhorar o ambiente de negócio. Aí nós vamos ganhar o empresário para a nossa missão. Falando nisso, o senhor foi contrário à reforma trabalhista, fez muitas críticas públicas sobre esse assunto. Qual é a sua leitura sobre ela? Onde está o erro? Afinal, sete meses depois, não tivemos aumento do número de vagas, né? Eu sempre fui favorável à reforma trabalhista. Não da forma como foi, né? Não da forma como foi. Sempre defendi, desde o primeiro momento, dei entrevistas, fiz pronunciamentos, defendendo a reforma trabalhista. Mas aí chegou um monstrengo no Senado, e o presidente da República não admitiu que se alterasse, que melhorasse. No Senado apresentamos mais de 800 emendas, foram mais de 800 pedidos de destaque e todos desconsiderados. Nenhuma emenda foi aceita. Aí o governo aceitou alterar 27 dispositivos. Assumiu o compromisso de apresentar uma medida provisória, alterando 27 dispositivos. E o que ele fez? Apresentou uma medida provisória e deixou na gaveta. Venceu o prazo e ela foi para o arquivo. Não cumpriu nenhum dos compromissos. No momento do voto, quando a proposta estava já aprovada, com a maioria esmagadora de votos, eu usei o meu voto para o protesto. Se dependesse do meu voto, eu votaria favorável. Porque qualquer reforma é melhor do que a situação se apresentava. Então, qualquer reforma seria um avanço. Esse avanço não foi suficiente. Por exemplo, eu não poderia ser favorável a colocar uma mulher gestante ou lactante trabalhando em locais insalubres. Isso seria desumano. Mas isso foi aprovado nessa reforma. A questão dos autônomos, do trabalho intermitente. Enfim, várias questões que podem ser melhoradas nessa proposta de reforma trabalhista. Chegando lá na presidência da República, nós vamos fazer o balanço, verificar o que foi bom e o que não deu certo. E vamos melhorar isso. O senhor acha que teve mais pontos negativos ou que deram certo? Não. Deve ter dado. Na verdade, temos mais pontos positivos, porque era uma legislação muito antiga. Nós temos que modernizar a legislação. Mas poderia ser muito melhor. E é isso que nós pretendemos. Sempre o melhor. Eu acho que, de uns tempos para cá, eu me recuso a colocar a minha digital em propostas mal elaboradas, porque constantemente nós somos acusados de legislar mal. E é verdade. Muitas vezes o Congresso legisla mal. Ou para interesses, né? Então, eu não coloco mais a minha digital em texto que vem para aprovação com equívocos, com desvios, que podem ser aprimorados. Então, eu acho que é uma luta pela eficiência. Nós temos que tentar sempre ser eficientes. Acho que esse é o caminho. Falando sobre desemprego, então, por que o desemprego não cai? Já depois dessa modernização das leis trabalhistas, a expectativa que se tinha é que o número de vagas aumentaria. E o que a gente não está vendo, né? Ao contrário, está... Aumenta no desemprego, né? O desemprego aumenta. É porque isso não é suficiente. As reformas estruturais não foram realizadas por esse governo de transição. Esses puxadinhos, essas gambiarras, ou essa pinguela mau-ajambrada, não nos leva à solução dos problemas do país. Nos leva, isso sim, a uma herança maldita que o próximo presidente vai ter que assumir. O Tribunal de Contas, há poucos dias, apresenta um relatório dizendo que o próximo presidente da República não terá dinheiro em caixa para pagar a folha de funcionários do governo da União. Veja onde nós chegamos. E por que chegamos a isso? Muita corrupção e muita incompetência. O Estado cresceu demais. Então, as mudanças... O Brasil é um país à espera de reformas. Sem essas reformas todas, nós não vamos impulsionar o crescimento econômico com a geração de empregos. Hoje nós somos 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Nós temos apenas 33 milhões de brasileiros com carteira assinada. Temos mais de 90 milhões em condições de trabalho. E só 33 com carteira assinada. Então, não venham me dizer que nós temos 13 milhões de desempregados, que não é só isso. Na faixa de juventude, de 14 a 29 anos, 23% estão desempregados. Portanto, há muito o que fazer no Brasil para melhorar o ambiente de negócios. Nós temos que melhorar a imagem do país no exterior, combatendo para valer a corrupção. Os recursos que foram embora voltarão. O dia em que o mundo desconfiar que o Brasil se tornou sério de novo. Porque esculhambaram o nosso país, desarrumaram, enlamearam a nossa imagem no exterior. Nós fomos achincalhados como um país corrupto, um país de ladrões no governo. Então, quando mudarmos esta imagem, certamente, os investimentos voltarão. E nós vamos ter que facilitar as coisas, simplificar o modelo tributário, facilitar a vida dos empreendedores, para que eles investam realmente no país. Aí nós vamos voltar a ter pleno emprego, certamente. O senhor falou da máquina pública inchada. Qual é a sua proposta para desinchar essa máquina? Não é só reduzir o número de ministérios. Nós estamos trabalhando uma proposta de redução para 14 ou 15 ministérios. Mas nós temos 146 empresas estatais, com 504 mil funcionários. Veja o que fizeram. Foram loteando o governo, enchendo de gente, de apaniguados. Muitos que vão para a rua de bandeira vermelha para gritar, para soltar o ladrão. Ao invés de gritar, pega ladrão, eles gritam, solta ladrão. Querem que se abra as portas da penitenciária para soltar esses barões da corrupção que estão sendo presos pela Operação Lava Jato, porque eles se tornaram chupins da República. Foram colocados lá, dependurados, em empresas que, na prática, não existem. São 146 empresas, 38% delas foram criadas aí nos governos do PT. Esses que vão para a rua. São esses que vão para a rua para gritar, solta ladrão. Na verdade, nós temos que fazer uma grande reforma, reduzindo apenas algumas empresas estratégicas no setor público. Quais seriam essas? Essa reforma vai reduzir não só o número de ministérios, mas das empresas estatais, de todos os paralelismos existentes, secretarias, diretorias, coordenadorias, departamentos, cargos comissionados. Eu reservaria como empresa pública, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES. São instituições financeiras fundamentais para alavancarmos o crescimento econômico do país. Correios? Podem acreditar. Essas instituições bem administradas impulsionam o progresso do Brasil. São poderosas. Aparelhadas ainda dão lucro. Imagine se essas instituições forem administradas com competência, com qualificação técnica e profissional. E Correios? Os Correios nós podemos discutir. Privatiza? Porque eles acabaram com os Correios. Os Correios, na verdade, eram uma instituição respeitada pelo Brasil. Maior respeitabilidade entre as instituições públicas. Eles conseguiram destruir os Correios. Então, nós temos que estudar bem, verificar a conveniência da privatização. Mas eu não descarto. Não descarto. No entanto, é preciso antes recuperar a imagem. Esse patrimônio que foi desvalorizado tem que ser novamente valorizado. Não pode ser privatizado na bacia das almas. E a outra empresa que não se privatiza é a Petrobras. A Petrobras é essencial. É essencial. Olha, há pouco tempo a gente discutia no Congresso onde íamos colocar o dinheiro do lucro da Petrobras. Na saúde, na educação, em segurança pública. Por quê? Uma empresa lucrativa. No último trimestre teve um lucro de R$ 7 bilhões. Então, como nós vamos jogar fora esse patrimônio? Se privatizar, continuará estatal. Porque, certamente, uma estatal chinesa ou norueguesa será uma estatal falando outro idioma. Mas continuará estatal e nós ficaremos dependentes do interesse externo em matéria de política de preços. O senhor já pratica uma política de preços equivocada, castigando o consumidor brasileiro? Imagine se nós privatizarmos e a Petrobras cair em mãos de outro país, de outra empresa alienígena. O que nos colocará como dependentes do interesse sempre crescente, do lucro maior. E nós ficaremos submetidos a essa espécie de ditadura do interesse do lucro maior. No final dos anos 1990, falava-se, inclusive, nessa movimentação com a Petrobras. Colocaram um X no lugar do S para ela ficar mais internacional, o Petrobras. O senhor acha que se lá atrás tivesse sido feita a privatização, teria sido a solução ou o problema só teria mudado de endereço? Olha, você privatizar uma empresa que dava o lucro que a Petrobras dava naquele tempo, seria um crime de lesa pátria. Você estaria tirando o lucro do povo brasileiro e entregando aleatoriamente, não sei para quem. Então, é uma empresa estratégica, diz respeito à soberania, diz respeito à segurança. Nós não podemos brincar com uma empresa dessa natureza. Nós podemos privatizar o entorno, prospecção, exploração, distribuição, as empresas subsidiárias da Petrobras. Nós podemos estabelecer competitividade nesse setor do entorno da Petrobras. Mas, entregar o comando, nós temos que reestatizar a Petrobras. Ela foi privatizada pela corrupção, pelos ladrões da República. Nós temos que retirá-la das mãos sujas dos que praticaram corrupção. Não são mãos sujas de petróleo, são mãos sujas de corrupção. Temos que tirar a Petrobras dessas mãos e devolver as mãos dos brasileiros. Estes, sim, que trabalham e que, certamente, merecem ter uma empresa competente, qualificada tecnicamente, capaz de produzir, não só petróleo, mas capaz de produzir recursos para que o país possa aplicar em setores essenciais, como saúde, educação e segurança pública. Privatização é sempre um assunto que gera muita discussão. Tem muita gente que defende a privatização do sistema de telefonia, sistema Telebras, que trouxe avanços, mas, por outro lado, preços mais altos. Quando o assunto são as ferrovias, agora com a greve dos caminhoneiros, a gente percebeu que essa dependência de um único modal acaba colocando o país em uma situação bastante complicada. A privatização feita ali pelo sistema de trilhos do país, que já não tinha muito investimento, essa privatização trouxe um cenário bastante complicado. Um terço da malha viária está em uma situação deplorável. Aqui na região, por exemplo, senador, a gente tem na região ali do oeste do estado, o presidente Prudente, um eixo de ligação que vem do Mato Grosso do Sul, quando chega em Presidente Epitácio, praticamente não existe. O caminhão tem que assumir por quê? A concessionária que assumiu ali não tem interesse naquela malha. Qual que é o caminho, na ponto de vista do senhor? Olha, tem que reestruturar o sistema ferroviário brasileiro. Mas, sem dúvida, é preciso investir nele. Talvez não saibam, mas a última ferrovia construída com dinheiro público foi no Paraná durante o meu governo, chamada Ferroeste. Se você for a Valec e consultar, lá dirão, a última ferrovia construída com dinheiro público é essa do Paraná, há 27, 28 anos ou mais, por 88, 89. Portanto, o sistema ferroviário é um atraso no Brasil. E é exatamente o transporte de longa distância, os caminhões, transporte de curta distância. Ferrovia e hidrovia, transporte de longa distância. Então, o transporte multimodal é fundamental para que nós possamos reduzir o custo Brasil, que está elevado. Agora, o nosso sistema ferroviário está retrógrado. Existe esse problema que determinada concessionária trabalha até determinado ponto e não pode avançar. E aí não há interesse econômico na operação da ferrovia. Então, essa privatização foi mal ajambrada, para usar uma palavra do linguajar popular. Foi uma iniciativa mal sucedida, pouco inteligente. Então, nós temos que rever todo esse sistema. E é possível rever? É possível, sim. E tem que ser revisto. Nós temos que alterar, nós temos que inovar em matéria de concessão, de parcerias públicas e privadas. Aliás, um governo só consegue realmente investimentos do setor privado em parceria quando ele tem credibilidade. E, ultimamente, credibilidade foi uma palavra sepultada pelos nossos governantes. Voltando a falar de combustível, senador, aqui na região nós tivemos muitas usinas de açúcar e álcool que ou entraram em recuperação judicial, ou então reduziram o tamanho de suas operações por conta da crise. Qual é a visão do senhor em relação ao setor sucro-alcooleiro? Eu, inclusive, apresentei um projeto no Senado que possibilita a venda direta do etanol, eliminando os intermediários. Eu creio que isso baratearia o custo final e, obviamente, reduziria o custo de produção. O produtor ganharia mais com isso. É uma medida simples que pode ser adotada. Evidentemente, ela pode ser polêmica porque os intermediários têm os seus interesses contrariados. Mas nós temos que pensar sempre no consumidor final e ele ganharia com isso. Certamente é preciso o governo estimular esse setor. Essa produção do etanol, a produção do açúcar e do álcool. Há como o governo estimular? Adotando medidas como esta. Esta é apenas um exemplo de medida que pode ser adotada. Mas o governo tem que estabelecer com essa gente um entendimento. Tem que conversar com esses produtores. O governo tem que ver quais são os gargalos, o que está impedindo um melhor desempenho. E, juntos, nós podemos chegar a soluções importantes. O que é crucial para o país é estimular o desenvolvimento, o crescimento econômico. Aí nós teremos a possibilidade de gerar empregos. Então, tudo o que for necessário fazer para estimular o crescimento econômico, nós temos que fazer. E, obviamente, essa relação com os setores produtivos é fundamental para o governo. Nós chegamos a esse impasse da greve dos caminhoneiros, da paralisação que houve no país, com o apoio da sociedade, porque o governo não soube se antecipar aos fatos. E um governante tem que ter essa qualidade, capacidade de se antecipar aos fatos. Antecipando-se a fatos, você evita determinados impasses que custam muito caro para o país, como este custou. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo Temer? Olha, eu tenho até dificuldade de fazer a avaliação. Nesses dias eu estive pensando, eu acho que eu devo parar de criticar o governo. Agora temos que pensar em construir o futuro. É evidente que não satisfaz, infelizmente, mas acho que não vai acrescentar nada à crítica. Se o governo já tem 82% de rejeição, por que eu devo criticá-lo ainda mais? Acho que agora nós temos que pensar no futuro, pensar em construir. Essa é a nossa proposta. Eu acho que o momento da valentia, verborrágica, dos ataques, nós tivemos esse momento que era necessário. Quando você precisava acordar o país para aquilo que estava acontecendo, para o assalto que estavam praticando contra a nação. Mas agora nós chegamos num outro momento que nós temos que construir para o futuro. Então, nós temos que ser propositivos. Nós temos que passar a ideia de que o Brasil tem jeito, que nem tudo está perdido. Eu sempre lembro daquela música do Raul Seixas, que o Raul Seixas dizia que a canção não terminou. Nós temos que dizer, parafraseando o Raul Seixas, o Brasil não acabou. Está aí o Brasil. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós temos que tentar outra vez. As pesquisas, a última pesquisa da Datafolha aponta o senhor com 4% das intenções de votos, numa eventualidade de um segundo turno. O senhor acha que é possível reverter durante a campanha, uma campanha relativamente curta, conseguir reverter esse quadro? E de que forma reverter isso? Olha, se essa pesquisa revelasse o futuro, certamente eu teria dificuldades. Mas em relação ao futuro, entre essa pesquisa e o Carlinhos Vidente, eu acredito mais no Carlinhos Vidente. Era a minha próxima pergunta, era sobre o Carlinhos Vidente. Porque ele já acertou muita coisa, até uma tragédia que gostaríamos que tivesse errado, que foi a queda do avião lá da Chapecoense. Mas olha, sem desmerecer pesquisa alguma, que façam pesquisas à vontade. Façam pesquisas, mas vamos ser francos. A pesquisa é interessante, satisfaz a curiosidade das pessoas. O senhor questiona a veracidade delas? Não, não, não questiono nada. Ela diz, intenção de voto. O que eu questiono é a análise das pesquisas. Não estão analisando as pesquisas. Então, vai ler a pesquisa, quem tem menor rejeição. Aí um candidato tem 64% de rejeição e dizem que ele é favorito. Mas como com 64%? Eu pensei que para ganhar a eleição tinha que ter 50% de votos. Quem tem 64% de rejeição não tem 50% de votos. Então, tem que fazer análise da pesquisa. Qual é a rejeição desses candidatos? E depois, qual o percentual de brasileiros que ainda diz que não tem candidato? Está lá na pesquisa, 70%. Ao redor de 70% não definiu voto. Então, há uma precipitação. Tem gente que acha que essa pesquisa revela uma eleição que vai ocorrer amanhã. Não, a eleição é em outubro, dia 7 de outubro. E a pesquisa mesmo, ela diz, intenção de voto, não é definição de voto. Mesmo esse percentual de intenção de voto, será alterado ao sabor das circunstâncias. Está certo. Então, tudo, o jogo não começou. Estamos acabando em 30 segundos. Num eventual segundo turno, quem você gostaria de enfrentar? Olha, eu gostaria de ganhar no primeiro turno. Mas caso não tenha essa vitória no segundo turno, quem é melhor? Não, não se escolhe adversário. Está certo. Sérgio, muito obrigado pela participação do nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Casa Grande. Um grande abraço a todos. Para você que ficou aí em casa, valeu demais pela sua companhia. Nosso Papo do Casa, todas as quartas-feiras, na nossa plataforma de notícias, SBT Interior.com e no nosso Tela 2. E lembrando que as reprises são feitas nas madrugadas do SBT Interior. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tela 2, SBT Interior. Tchau, tchau.